Eu não sei se algum dia eu vou mudar Mas eu sei que por ti posso tentar Até me entregar e fazer uma vez Eu não sei se algum dia eu vou mudar Sempre saio das mãos sem porquês O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me do aviso, tropeço, levanto e volto para ti O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me do aviso, tropeço, levanto e volto para ti Eu não perco a esperança, espero a mudança E o tempo acompanharam a bom passado Em outras, em outras, não sei o caminho Existe, persiste Mas assim é Mas assim é O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me do aviso, tropeço, levanto e volto para ti O amor é assim O amor é assim O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me do aviso, tropeço, tropeço, levanto e volto para ti O amor é assim O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me do aviso, tropeço, levanto e volto para ti O amor é assim O amor é assim O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me do aviso, tropeço, levanto e volto para ti O amor é assim Obrigada Obrigada